Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Leandro e vou ministrar com vocês o conteúdo Noções de Direito aqui no Imperador. Quero alertar para vocês, primeiramente, que os vídeos serão bem curtos, não necessariamente desprovisto de conteúdo. Se você perceber, por exemplo, este vídeo aqui de apresentação, ele está cortado. Significa que um assunto que eu falaria em vários minutos, eu reduzi em um. Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade de São Caetano do Sul. Sou analista judiciário do Tribunal de Justiça do Pará, aqui na comarca de Parauapebas. Já dei aula aqui, dei aula no cursinho do lado. Já ministrei aula para o concurso do Pará, do ano passado. E já dei aula na Fadesa, faculdade daqui. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu estarei no grupo de WhatsApp e meu telefone. O Top 1 da apostila fala, normas que regulamentam as relações sociais. Como assim? A vida em sociedade que nós temos hoje, ela só se tornou possível por conta do aprimoramento das relações sociais. Antigamente, lá na pré-história, por exemplo, quando uma tribo se encontrava com outra tribo, eles praticamente se matavam. Porque não havia norma que regulamentasse, que regulasse as relações sociais. Hoje você sai de casa, está praticamente tudo regulamentado. Você chama o ônibus, você sobe no ônibus, você paga a passagem. Uma relação. O ônibus vai para o Instituto Imperador, ele vai do lado direito. Você dentro do ônibus, se por exemplo, for mulher, não pode ser assediada. Você chega ao Imperador e você, contratualmente, assiste a uma aula que você pagou. Continuando. Então, o direito regulamenta as condutas, as relações sociais. Mas quais são essas condutas, essas relações sociais que o direito regulamenta? Aquilo que o legislador considera como mais importante. Casamento é importante? É. O legislador entendeu que deve ser regulamentado. A vida é importante? É. O legislador entendeu que deve ser regulamentado. Em remate, o direito serve, primeiramente, para que haja uma paz coletiva. Senão, todo mundo se matava. Todo mundo brigava entre si. Pela necessidade de ordem e do bem comum. Que também segue esta linha. E ambos têm o objetivo de disciplinar e pacificar a vida em sociedade. Por exemplo, aconteceu algo com você, você ter os meios. Concluí o finalzinho do outro vídeo, que não deu para terminar. Aconteceu algo com você, você tem os meios aos quais se socorrer. Vocês acompanharam recentemente o caso da meninazinha lá, que foi estuprada, que teve a questão do aborto? Então, lá o direito penal vai atuar. Vai prender a pessoa que foi responsável pelo estupro. E outra coisa importante, que eu deveria ter falado nos vídeos anteriores e que eu não falei, é que esse direito a ser escolhido pelo legislador, que é o que ele considera mais importante, varia de sociedade para sociedade. Os exemplos são vários. Tem países em que é permitido o homem casar com várias mulheres. Tem países em que a pena de morte é permitida. Então, vai variar de lugar para lugar, de país para país. O legislativo local é quem vai eleger o que eles consideram mais importante. O item 1.2 vai falar do conceito de direito. Pois bem, não tem como dar um conceito de direito. Etimologicamente, vem do diz rectum, dizer o que é certo. Do latim, diz rectum, dizer o que é reto, o que é certo. Mas pode significar uma norma, que é quando você pega uma lei, um código civil, com todos os seus artigos. Pode significar uma simples autorização para fazer algo ou deixar de fazer algo. Pode se referir ao que é justo. Uma autoridade. Fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Pode se referir ao conjunto de normas. Quando você fala, ah, estou de acordo com o direito, estou no meu direito. Pode significar o direito de exigir algo, que a gente vai ver mais tarde, que é o direito subjetivo. Alguém bate no teu carro, tu tem o direito de exigir, ser indenizado. Pode ser também o ideal de justiça. E a relação entre o direito e a moral? Item 1.3. Vamos lá. Ambos são regras de conduta humana. A moral, ela é seguida normalmente. É uma regra que é seguida. O direito é uma regra imposta. Como assim imposta? O Estado vai lá e põe, bota, no nosso ordenamento jurídico. Mas, professor, como assim? Algo, por exemplo, que o Legislativo de Parauapebas entende que é importante. A Câmara vota. Vota um assunto X, que vai para a sanção ou veto do Poder Executivo. E aquela lei que elegeu um assunto Y, que é importante, vai regulamentá-lo. Claro, uma lei municipal, ela deve seguir outras leis que estão acima dela, que depois a gente vai falar. Por bem, esse assunto que, por exemplo, o Legislativo, representado pela Câmara de Parauapebas, ou pela Assembleia Legislativa, lá em Belém do Pará, que representa todo o Estado do Pará, ou o Congresso Nacional, lá em Brasília, que representa o Brasil todo, eles elegeram aqueles assuntos que vão estar dentro do ordenamento jurídico, que você tem que cumprir, ou é obrigado a não fazer aquilo que está dentro da norma. A moral, ela não tem essa obrigação. Por exemplo, a questão da máscara. Você vai visitar um amigo seu hoje? Você entra na casa dele, põe a máscara, ele põe a máscara, vocês ficam lá conversando. O Estado não tem como, quando eu falo Estado, União, Estado, Distrito Federal e Município, significa poder público, ele não tem como dizer que lá dentro da casa da pessoa, ela tem que usar máscara. Mas já é uma moral, é uma norma de conduta. Pessoal, resumindo, o direito possui as regras, essas regras são obrigatórias, pode ser um fazer, por exemplo, pague, pague a pensão, pode ser também um não fazer, não construa neste local. Tem que ser emanada do Estado, lembrando, quando eu falo Estado, refere-se à União, Estado, Distrito Federal e Município, essas normas vão disciplinar o comportamento humano, que é o fazer e o não fazer, também prevenir, prevenir roubo, prevenir assalto, etc. É uma abordagem bem ampla, com o intuito de obter o equilíbrio social. Moral e direito são regras, só que o direito tem a sanção, a moral é apenas seguida. Você vai em alguns lugares, todo mundo de máscara, você vai fazer o quê? Você bota a máscara, você vai na casa do amigo seu, não tem nenhuma lei que é o brinque, mas você usa. Moral, regra de conduta.